Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox e hoje eu quero tocar num assunto que é muito importante para nós LGBTs e para a sociedade num todo. Um tema que ainda é alvo de muito preconceito e que aos poucos está se transformando e causando uma grande mudança na sociedade. Hoje eu vou falar sobre a adoção por homossexuais. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás viralizou a história de um menino de 10 anos, o João, que foi adotado por um casal homossexual, dois pais gays, né? O João já tinha sido rejeitado pela família, o pai biológico dele havia morrido. A mãe ainda está viva, só que ela é usuária de drogas. E nenhum dos sete irmãos adultos que ele tinha quis pegar o João para cuidar. Ele chegou a dormir na rua e depois de um tempo, uma vizinha chamou o serviço social. E o conselho tutelar, então, levou o João para um orfanato. E foi lá que os novos pais dele o conheceram e levaram ele para casa. E a história dele viralizou não por causa disso, porque ela é muito parecida com outras histórias, mas sim por uma carta que o João escreveu na escola contando sobre os pais dele. Eu vou ler essa carta aqui para vocês. Uma vez eu morava só com o meu pai e um dia ele morreu e ninguém me quis. Daí eu fui morar num orfanato. Passou um tempo, eu conheci dois pais homens que gostaram de mim. Eles me adotaram e a partir desse dia eu fiquei muito feliz. Eu amo muito esse dia. Nesse dia que conheci eles, estou vivendo muito bem. Muito feliz com eles. Eles me amam e eu amo eles. Nós brincamos, nos divertimos, sentimos dor e choramos juntos. E nós três somos felizes e amamos uns aos outros. E o João fala de um jeito que uma criança fala. Daí a gente vê tanta sinceridade. Eu ser adotado, eu não tenho vergonha. E amo muito eles. Minha outra família que eu tinha, não me amava. E eu era triste. Mas essa família, eu sinto que me ama. E eu vou dar muito valor a ela. Porque eu amo muito ela. O menino mais feliz do mundo chama João. Sou eu. De João para meus dois pais homens, que eu amo muito. Confesso que quando essa história viralizou, essa carta dele viralizou, eu fiquei completamente emocionado. Todo mundo que viu a história do menino, várias reportagens na TV, ficaram muito sensibilizados. Mas como é que é a realidade sobre adoção por pais homossexuais no Brasil? Será que é tão diferente assim? Para a legislação brasileira, a adoção de pais homossexuais não tem diferença nenhuma da adoção por pais héteros. E a adoção tem várias etapas, né? Você faz uma inscrição, um curso de preparação, uma avaliação psicossocial, uma entrevista técnica, uma inscrição na fila de adoção, um estágio de convivência e só então a adoção definitiva. Mas se para a lei não existe diferença ou distinção sobre orientação sexual para a adoção, Para a sociedade isso ainda é um grande tabu, 55% dos brasileiros são contra a adoção por pais homossexuais. Porque a gente sabe, né? Existem muitos preconceitos, muitos estigmas sobre essa causa. E esse vídeo daqui vai servir para tentar quebrar um pouco desses preconceitos, estigmas, que são basicamente, todo mundo acha que um filho adotado por pais gays vai se tornar gay também. Acham que essa criança vai sofrer mais preconceito, falam que a criança vai ter problemas psicológicos e até o absurdo de que elas podem ser abusadas por esses pais. Então vamos lá esclarecer esses pontos todos e tem até pesquisas que mostram que em alguns determinados quesitos, os casais de pais homossexuais saem na frente dos casais héteros, mas vamos ver tudo. Filhos de pais homossexuais vão ter problemas psicológicos por causa do preconceito que vão sofrer. É óbvio que essas crianças vão sim sofrer algum tipo de preconceito, na maior parte dos casos isso acontece sim na escola, mas as pesquisas indicam que é um bullying, assim como outras formas de bullying que toda criança acaba recebendo por alguma diferença que ela tenha, seja pelo tamanho, pelo peso, pela cor, pelo cabelo, pelos pais, por não ter um pai, por só ter uma mãe, enfim. Várias configurações de seres humanos e de famílias fazem com que o bullying aconteça nas crianças e com os filhos de casais homossexuais não seria diferente. As pesquisas ainda mostram que se comparar filhos adotados por héteros e por gays, os dois tem ali o mesmo tamanho, o mesmo patamar de autoestima, de relações com a vida e sobre suas perspectivas para o futuro ou melhor. Mas não existe uma grande diferença no psicológico das crianças adotadas por uns pais ou por outros. Uma coisa que falam muito, que é uma das maiores desculpas, deslavada, né, porque o povo fica inventando uma desgraça para não aceitar a adoção, é que as crianças precisam de uma figura materna também. Dois homens não vão criar um filho que não tem uma mãe como isso. Ou então, as crianças também precisam de uma figura de um pai. Vai ter um homem? Não vai ter um homem nessa relação? Como que duas mães vão ensinar para um menino o que é ser um homem? Primeiro, que filhos de casais gays não são os únicos que crescem sem ter a figura de um pai. Isso é muito óbvio, né? No Brasil, mais de 17% das famílias são formadas por mulheres solteiras, mães solo, que cuidam e criam seus filhos sem a figura paterna presente. Os psicólogos dizem sim que é importante que a criança tenha contato e conheça pessoas de todos os sexos. Mas que pode muito bem ser alguém significativo para a criança, não necessariamente um pai ou uma mãe. Pode ser uma avó, até algum amigo presente na família, um tio. E a criança acaba escolhendo essas referências do sexo e do gênero das pessoas inconscientemente. Uma coisa muito legal que essas pesquisas mostraram foi que filhos de pais homossexuais tendem a ser menos influenciados por brincadeiras estereotipadas, sabe? Tipo assim, ah, isso daqui é coisa de menino, isso daqui é coisa de menina. Filhos de pais homossexuais não ligam tanto para esses rótulos. Tipo, ah, só meninas podem brincar com boneca. Menina não pode brincar com caminhãozinho, menina não pode brincar de subir em árvore, fazer coisa que é dita como coisa de menino. As pesquisas mostram que essas crianças têm menos esses preconceitos com os rótulos das brincadeiras, porque já crescem em uma família mais desconstruída. Olha que legal. Uma das coisas mais horríveis e tristes que são pregadas por pessoas contra a adoção de homossexuais é falar que elas correm risco de sofrerem abusos sexuais. Essas são acusações muito graves e muito tristes que a gente costuma ver e são sempre associadas com um fundo muito religioso. A gente sempre vê religiões pregarem isso, pessoas extremistas, fundamentalistas, né? Isso é herança desse passado homofóbico que existe na sociedade. Até o ano de 1973, a homossexualidade ainda era vista como uma doença mental. Ou melhor, faz uns 50 anos que isso mudou. Então é um tempo muito recente, esses resquícios na sociedade ainda são muito grandes. É o que a gente mais vê aqui hoje em dia, né? É a homofobia na sua mais limpa forma. Será que a gente pode chamar isso de limpo, né? Aliás, a Associação Americana de Psiquiatria diz que nenhum estudo comprova que pais homossexuais molestam mais seus filhos do que pais heterossexuais. Não existe nenhum número, nenhuma pesquisa que comprove isso. Quem insiste em falar sobre esse tema são os preconceituosos. E sempre aparece quando a gente joga algum tema assim aí na sociedade, tal, sobre adoção. Surge alguma matéria de algum pai homossexual que abusou do filho. Sabe, eles sempre vão tentar buscar alguma maneira de corroborar uma coisa que não é fato. Estatisticamente, não existe diferença. E não existe nada que prove que crianças adotadas por homossexuais vão ser molestadas. Uma das frases que a gente mais escuta é o quê? Vai ser criado por pai gay e a criança cresce gay. Menina ali foi criada por sapatão, vai crescer sapatão? Caminhoneirinha. Esse é um discurso que não faz sentido nenhum. E é só parar um pouco pra pensar, né? Nenhuma criança aprende orientação sexual com os pais. Porque afinal, a maioria dos pais são heterossexuais. E a maioria dos gays teve pais heterossexuais. E nem por isso cresceu sendo hétero, né? Eu tive pais hétero. Tô aqui, ó, uma bichona montada. Não dá pra ensinar orientação sexual. O que dá pra ensinar é mais tolerância. E isso sim, as pesquisas mostram que filhos de casais LGBT crescem mais tolerantes à diversidade. E conseguem lidar melhor com isso na fase adulta, na fase de adolescente. E cá entre nós, se as crianças aprendessem a ser gay, né? Se eles crescessem gay, qual o problema que teria? Afinal, não existe problema nenhum em ser gay, ser lésbica ou ser hétero. Desde que a gente simplesmente se aceite e se respeite, né? Como você viu, existem poucas diferenças entre casais homossexuais adotarem crianças. E casais heterossexuais também adotarem crianças. A maior parte das pesquisas mostra que nada disso faz diferença. Mas existem alguns pontos onde os casais homossexuais saem na frente. Como eu já falei, criando filhos mais desconstruídos. Que não gostam de brincadeiras determinadas por gênero. E os pais homossexuais também se comportam dessa maneira. É muito mais comum ver uma distribuição igualitária de tarefas dentro de um casal gay, um casal lésbico. Do que no meio de casais hétero, ou melhor. No casal hétero, o homem trabalha fora, a mulher cuida de casa e cuida da criança. Com os casais gays, essa realidade é bem diferente. Os dois têm a responsabilidade pela criança muito mais equilibrada. As responsabilidades ali na casa muito mais equilibrada. Tornando essa relação na casa muito mais racional e harmônica, né? Outro ponto interessante que as pesquisas trouxeram foi que os pais homossexuais participam muito mais ativamente da vida dos filhos. Da vida escolar, principalmente. Os pais homossexuais querem passar mais tempo com as crianças. Participam mais de eventos em escolas. Eventos de engajamento social que envolvam os seus filhos. Tanto em reunião de pais, festinha de escola. Eles são muito mais voluntariosos pra estar dentro desse ambiente por diversos motivos. Primeiro, pra passar mais tempo com os seus filhos. E segundo, porque essa é uma forma que os pais homossexuais encontram pra proteger a criança. E mostrar pra sociedade o quanto é normal, natural e o quanto deve ser aceito esse tipo de paternidade, maternidade. Então você já percebe que nós temos sim muito a ensinar aos pais héteros. A gente aprende muito com eles, mas eles também têm muito que aprender com a gente. E eu acho que é fundamental pra todos nós começarmos cada vez mais a discutir sobre esses temas. A se aprofundar nisso. A entender porque existe tanto preconceito com LGBT sendo pais. Sendo que essa conquista de poder adotar crianças, a gente já tem. Cabe do nosso meio LGBT se unir pra acabar de vez com os preconceitos que ainda existem, né? Algo que os psicólogos dizem que é algo que eu acredito muito. É que o desenvolvimento da criança não depende do tipo de família que ela tem. Mas do vínculo que esses pais e mães vão estabelecer com a criança. As coisas mais importantes pra uma criança crescer saudável, física, psicologicamente, feliz dentro de uma família são regras, afeto, carinho, amor e aceitação. Assim como o João encontrou nessa nova família dele. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal também pra ajudar o canal a crescer. Curta esse vídeo e mande pra outros casais LGBTs pra se incentivarem cada vez mais a adotarem crianças. Porque sim, as estatísticas também dizem que pais LGBTs são mais propensos à adoção do que pais heterossexuais. Olha que exemplo bonito que a gente ainda pode dar. Me segue também nas minhas redes sociais, tá ok? Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Tchau, tchau.